E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal. RimaSoloHD, rapaziada. Então bora lá pro vídeo. Eu tenho uma alma que vale por mil nesse momento orando em casa. Então eu vou falar como fica, cê tá ligado ou não é de que edifica? Até porque toda conversa cê sabe que a favela se identifica. Você que não se identifica, você que não entende nada, você não sabe o que fica. Tipo uma barata ponta, sabe se tem caminhada. Não sabe onde vai, se vai pra frente ou pra trás, se tá na paz ou tá na guerra. Não importa, só tu fuzil na mão do braço que ele não erra. Vou falar que o bagulho é louco e eu disparo de pouco. Até porque você é baixinho e o jogador mais alto é que não toma pouco. Eu vou falar que o bagulho é louco e é que eu represento a favela. Toma pouco, fodei tudo o garrafão e eu te expulsi da tabela. Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Faço esse verso na hora e toda hora eu sobrevivo. Pode ter certeza que isso é hip hop, é sobre isso. Várias pessoas orando por você, rap é compromisso. Só que eu tô dando essa pregação e eles tão ouvindo ao vivo. Ei! Não mete essa, você em terra, todas as palmas da minha vida. Nunca ganhei, só nos aplaude quando nós erra. Então você presta atenção, até porque eu sou mais esperto. Da vitória eu tô perto, só que o cante não erra. É certo por certo, com certo. Rima, que é minha frada, sabe bem elaborada. Falou muito da minha vida, mano. Acho que você não entendeu nada. Já vem, calma e respirando. Cala a boca, não me para de julgar. Só vai calmo e respirando. Quem na corrida tá em último lugar? Tá levada desse jeito, outro sistema. Já tá levada até o final, sempre é meu lema. Rima comigo, truta, pra você não vale a pena. Logo no beat, que é de bandido com o terror do Datena. Aí, sinceramente, ninguém tem que dizer, não tem. Eu sei que você não provoca, se falta apenas de sangue. Mas não vai além, nunca vi no trem. E se o papo, o corpo está aí na terra de rima, você não é ninguém. E já tá assim antes. Que você é quem? O indigente, já não sabe a contagem, a delinquente. Não me levam a respeitar, mim, se é a batida. Quando o que o Datena te filmou na sua corrida? É meu parceiro, as minhas ideias não vingam. Esse que é o cara que passa vergonha na mídia. Às 50 horas, você paga de braço. Mas, sabe, eu já sei que você só para de largar. Uma vida, você falou bem certo nessa batida. Realmente truta, eu sou vergonha pra mídia. O Datena nunca que vai filmar minha corrida. Porque ele só filma quando os parceiros perdem a vida. Só filma quando o pavelado é alvejado. Não vê quando o nosso bairro corre e é esforçado. Então faz favor, não vem com as ideias loucas. Se eu corre fazer rap, você nunca trampou na boca. Eu nunca tô perto da boca, mas inspirei quem tá lá. Pra poder fazer o som e chegar no meu lugar. Seu valor que não sabe quem sou, sou coiote da leste. Quando não sabe quem sou, o meu nome se conhece. Conheço seu nome, conheço você. Já vim com o microfone, mas pega essa visão. Que, mano, eu já não nego. Pra ser coiote, põe no seu cu, eu sou caramelo. Vai, 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 vai. Então, rapaziada, não esqueça de compartilhar o vídeo, ativar o sininho. Se inscreva no canal. Obrigado de coração a todos pelos 519 mil inscritos, rapaziada. E não esqueça de deixar nos comentários o que está achando do vídeo. Qual o melhor MC, qual o melhor flow, qual o melhor fatality aqui desse vídeo, rapaziada. Tô sempre aqui mostrando as melhores batalhas, as melhores edições que eu mais gostei nesse vídeo, rapaziada. Tamo junto de verdade. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Então, bora lá continuar com o vídeo. Vem mais claro, é errado, o general tá ligado, meu mano, faz o suficiente. Mas é preciso de mais cara pra ganhar o MC na minha frente. Por que você tá ligado? Que o pai é sacais. Olha essa cara preta ou branquia, no julho, que assusta demais. Não, 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 não. Era pra vir fantasiada, eu não tô entendendo, não. Tá ligado, meu mano, que você é bem esquisito. Achei que tava fantasiado de João Tom, mas tá fantasiado de Marquinhos. Salve meu mano, vou tentar pra eu dizer. Você fala até que eu senti Marquinhos, só que eu nunca trabalhei no SBT. Esse cara, ele é muito ruim. Sabe por que agora as ideias dele param? Por que você é outro e nem o MC que vem fantasiado com um buraco negro no meio da sua cara? Oh, 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 oh. Ei, ei. Ele veio de seifado ou de racista, só que aqui a sua ideia é queia. Aqui é o cara de MC batalhador, aqui não tem racista, essa porra é a batalha da aldeia. Tá ligado, meu mano, tô de marola. Acabo contigo, essa é a hora. Tá ligado que agora o Johnny te mata, mas racista não fala que é racista. Bolsonaro ralou, racista só tem duas caras. Racista tem duas caras, era um fiasco, só que eu sou lula. Aperto o trevo, chamar o papo pra botar no churrasco. Você é muito ruim, eu falei da batalha da aldeia, de máscara, aqui sem máscara. Eu só não consegui entender qual das duas é mais feia. Tu não faz assim, meu mano, pelo visto tu tá de marola. Tu é Lula, faz o L, aproveita e vai lá pra fora. Deixa de ser otário, meu mano, deixa de falar como é que ia, caô. Todo mundo agora é Lula, já que o Lula ganhou. Mas agora o L quer falar de candidatura, então deu pra te entender. Fala de falar de Bolsonaro e de Lula, faz o L, mano. Vá aprender a ler, essa que é a realidade. Só que independente, mano, agora sabe que nós cobra. Eu posso ler, eu posso viver. E a minha vida tem a vida que vem nesse livro, vai e mostra. Fala de graça, vou vendo, com a beca e pra quem ser a moça. Em vez de aprender a ler, eu fui ajudar a minha coroa, eu fui lavar a louça. É o que você deveria fazer, tá ligado meu parceiro. Eu acabo contigo e com esse seu bigodinho, vem pro caralho de pedreiro. Ele fala o que é pra lavar a louça, então faz o L. Vamos fazer assim, tá no Tic a você dela, babá a louça. Hoje em dia eu vou seu teste, sai que tá louco de linha. Ei, muito complicado, irmão. Então dependente, aqui isso é um fato. Você quer lavar a louça, fala da coroa, para de vitimizar. Hoje eu venho aqui quebrar seu prato. Faz barulho pro primeiro round. Você tá ligado parceiro, que agora vamos fazer direito, até porque eu sei bem que a zima tá desse jeito. Eu sei bem que é dessa forma que a gente tem que ter um efeito, que depois que a câmera tá ligada, não pode ter erro, nós tem que ser perfeitos. Mas ninguém é de aço, todo mundo tem o seu correio. Por isso que eu tenho o meu passo, cê viu que esse eu atropelo. Às vezes eu mesmo me atropelo, porque eu sei que eu sou a venida. Mas você tá ligado que eu não sou a riqueiro, porque eu acelero a pique. Mas você é MC igual eu, tem maldade, eu sou insano. Você não tá percebendo, eu é inteligente, mas é ser humano. Ô cuzão, tem maldade, agora você pagou de louco. Passa a idade de perfeição, é maior ideia que sufoco. Você nunca vai ser o cara perfeito. Um dia vai errar, um dia vai ter um defeito. Quem quer ser perfeito, quando faz uma rima, acaba fazendo curva e bate na próxima esquina. E qual que você vai bater? Se você nem falar de mim, não tem pra me desenvolver. Cê tá ligado, maluco, que eu vou te falando que eu sou da favela. Eu acelero que eu sou vai então, se a curva deixou meu acelero, eu lembro. Então pode acelerar, mas cuidado, né, cuzão. A próxima não vai engatar, porque é FLP, na base nunca treme. Só acelero por mal, quando é o risco do sirene. Demorou, parceiro, só que você tá moscando, né. Lado te batendo enquanto você tá apanhando. Sou Ayrton Senna, na curva eu tô acelerando. Eu vou morrer sorrindo e você vai viver chorando. Mas essa tem a barata. Ele tá morrendo, mas o resto é caminhada. Não dá nada, pra vencer é muito insano. Você é Ayrton Senna, morre acelerado. É isso mesmo, eu vou morrer acelerando. Será que pra você entender isso eu tô desenhando? Aí, parceiro, nós fez acontecer. Você queria a disposição, eu mostrei a minha pra você. Só que eu não quero ver. Você tá ligado que eu vou dar de meu FLP. Acelera pelo, agora você se mata. Eu não preciso acelerar, minha caminhada é zero sem placa. Então, matar o prato com facilidade, tem um tempo que eu não rima. Mas eu tô aqui, explicando e exemplificando. Sempre feiti a minha arte de fazer tri. Agora você vai ter que entender, porque agora eu explano o Brasil. Tem que ter feito, mas não é cachorro de raça. Por isso, eu te bato no trio. Demorou, rapaz, eu vou te bater. Tá ligado que abaixa sua autoestima. Já começou inventando desculpa, falando que faz tempo que você não rima. Demorou, então agora você perde pro prato. Porque você já tá meio atrasado. Faz tempo que você não rima. Faz tempo que você tá despreparado. Não vai tempo que eu tô despreparado. Com certeza eu faço autoestima. É quando eu tô despreparado. Eu sempre perdi, eu não mandei melhor rima. Só pra você entender. E agora você tá ligado ao combate. E você pode ficar bem tranquilo. Aventa seu nível que vem o Fatality. Demorou. Eu também não mandei a minha melhor rima, mas já mandei minha ótima. Nunca vou mandar a minha melhor rima, porque tudo que eu sei é a próxima. Então agora eu vou mostrar pra você. Porque você tá atrasado. Enquanto tudo que eu sei é a próxima. Tudo que os ulus não tem é passado. Tudo que eu sei é passado. Só que essa aqui é a parada. Tudo que eu tinha passado. O meu progresso lhe dá na sua cara. Só pra você entender. Só que na verdade você tá ligado ao combate. E toda vez eu piso na uma cara. Faço grito e me diz não. Você falou que vai jogar progresso na minha cara. Que eu faço rima na batida. Você joga e eu esquivo. Porque o progresso nos outros nunca vai agregar na minha vida. Você sabe que você vai beber. Esquiva na batida. Aí eu porto dentro e agora eu aparelho do C. Só um bagulho cê tem que entender. E agora tá tudo bem. Se o progresso dos outros não te geme de inspiração. Você vai fazer o quê? Só pra você entender. Isso que eu digo agora. Esse que é o proceder. Tipo de me sinto e só fica puto com o progresso do sofá. Bela me ser. Não me confira no meu. Eu só falei que não agrega na minha vida. Eu posso pegar como uma inspiração. Pra poder fazer rima em cima da batida. Mas sabe como que é? Sua vitória não é a minha. Eu faço a minha. Então pera um pouco. Não vou agregar na sua inspiração. Não faço por folhinha. Obrigado a todos de coração. Pelo apoio e pelo carinho rapaziada. Obrigado mesmo de verdade. Todos os dias irei soltar vídeos aqui no canal Rima Sulo HD. Rumo aos 600 mil inscritos. Não esqueça de deixar nos comentários o que está achando do vídeo. Top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rima Sulo HD. E eu também estou enviando vídeos lá no canal Batalha de Rap 2.0. E no terceiro canal Rap no Verso todos os dias. Lançando react. Mostrando as melhores batalhas. Os melhores flows. As edições mais bravas da Batalha da Aldeia. Da Batalha do Coliseu. Do canal do Dimas. De várias edições. De várias rodas culturais aqui do Brasil. Rapaziada. Tamo junto. É nóis. Falou. Rima Sulo HD aqui.